Te amo, Deus, tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto, ó, até eu me deitar Eu cantarei pra bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão humo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei pra bondade de Deus